Fala, meu querido especialista! Tudo beleza? Aqui fala eu, professor Thelmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o empuxo, uma questãozinha que caiu da EAA 2020. 2020 e 2021, né? Então, galera, vem comigo, vamos nessa? Então, galera, a questão começa o seguinte. Assinale a alternativa que indica corretamente a razão entre o empuxo e o volume deslocado para um objeto que afunda na água. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Considere o modo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por centímetro quadrado. Bom, pessoal, a primeira coisa que você vai ver aqui é que as unidades estão aqui em newton e metro cúbico. E a densidade, ele deu em grama por centímetro cúbico. Então, tem que transformar. Então, isso aqui tem que estar no SI, galera. Para isso aqui estar no SI, olha o que a gente vai fazer. Vamos transformar essa unidade de densidade aqui em unidade de densidade no SI. Ou seja, eu vou pegar uma grama e vou transformar ela em quilograma. Como que eu faço? Eu multiplico por 10⁻³. Quando eu multiplico 1 por 10⁻³, eu tenho quilogramas, ok? E centímetros cúbicos. Para transformar em metro cúbico, eu vou multiplicar por 10⁻⁶. Que eu ando uma, duas. São duas casas que eu ando para transformar de centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, eu vou colocar aqui embaixo 10⁻⁶, certo? Aí, esse 10⁻⁶, eu vou passar ele aqui para cima. Ele é negativo, ele fica positivo, ok? E 10⁶ vezes 10⁻³, eu subtraio e tenho o quê? 10⁻³, quilogramas por metro cúbico. Então, a gente transformou a densidade. Agora sim, agora eu posso jogar isso aqui na fórmula do empuxo. Eu tenho a densidade, eu tenho o g, e ele quer a razão. A razão de quem? Do empuxo sobre o volume, o quê? Deslocado. O volume que está o quê? Submerso, gente. Então, eu vou pegar isso aqui, 10⁻³ vezes 10⁻⁴, passo para o outro lado. E eu tenho aqui a unidade newton por metro cúbico, ok? Que é o quê? O empuxo é dado por newton, é a unidade de força. Metro cúbico, certo? É a unidade de quê? De volume. Então, eu tenho essa unidade aqui. Resposta, então, é a letra D. Certo, gente? Beleza. Espero que vocês tenham entendido. Vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.